Oi! Gente, eu tenho vergonha de gravar em público, que eu tô no meio da rua. Seguinte, eu vou mostrar pra vocês o que eu consigo comprar com 50 reais, aqui perto da casa da minha sogra, né? Vou comprar fruta, vou comprar verdura, assim, eu vou comprar tudo que eu como em casa, no dia a dia. Tô aqui com o homem, patinando pra chegar. Aqui tá muito quente, muito quente mesmo. E é isso, então eu vou, quando eu chegar lá na frente, eu volto a gravar pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês a rua. Eita! Vem cá, mamãe, vem. Vem. Vem, mamãe. Vem. Isso. Vamos lá. Aqui é o jarão e bota a gravar no lugar. Aí abre e fecha com o cadeado. Ah, entendi. E quanto que ficaria? Entendi. Você abre e você faz a portinha. Eu faço a portinha aqui. Aham. Ela vai pronta. Você chega lá e bota ela, a gente vai cortar a porta. Bom, gente, eu cheguei aqui no centro. Já vim falar com o serralheiro pra cortar um negócio lá no conveniência. Aí eu cheguei aqui, onde eu vou comprar tudo. Vamos ver o que vai dar R$50. Eu vou levar a banana. Vou pegar mais verdosa. Banana. A palma. É R$2,50 a palma da banana. A chinesa é banana. Não vai ver, não. Mas é R$2,50, então você tem que escolher a maior possível, sabe? R$3,00, R$9,00. Aqui tem R$12,00. Será que encontrou a maior? Essa nem tá muito bonita. Tá meio chocinha. Essas palmas estão tão pequenininhas. Cadê ela? R$3,00, R$6,00, R$9,00, 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 R$9,00. Vai essa. Vai essa palma aqui. Deixa eu ver mais. Vou pegar tomate. Vou pegar um cister. Oi, tudo bom? Oi, não. Tudo bom. Olha, eu peguei isso aqui, de tomate. Vou pegar a cebola. A cebola. E eu não gosto de cebola muito grandona, não Eu gosto dela menorzinha Tem menor lá? Ah, então eu vou pegar menor Tem menor em outro lugar, então eu vou buscar Vamos lá Ah, vou pegar logo que não pimentão Eu não sei escolher o pimentão muito bem Mas eu vou pegar aqui um Esse aqui parece bom Mas quer ajudar de todo jeito Impressionante, né cara? Peguei o pimentão Agora eu vou pegar, vai cebola Sei lá? Tá mais bonita? Então eu vou pegar aqui Por aqui Não pode, meu bebê, pegar não Ah, tá mais bonita nessa Essa tá menor Eu prefiro menorzinha Melhor? É Ó, cebola Peguei muito não Vou pegar mais um pouquinho Cebola não cai demais Isso aí, meu amor Ele quer pegar em tudo Quer tocar em tudo Misericórdia Vou pegar uma cenoura Desculpa, essa imagem tá muito boa Porque, infelizmente Não dá pra, eu não trouxe o meu tripé Eu gosto de fina e grossa Não, fina e grossa Porque eu acho que o pão ganha é o melhor Porém eu boto no arroz, né? Então vai essa daqui Vou levar a outra Mais as duas Então já tenho cebola, tomate, pimentão, cenoura Fora essas naranjas aqui que estão um pouquinho murchas Tem outras? Tem não? Essa é a alternativa e pronto, acabou? Mas deve estar bem docinha também, né? Deixa eu ver aqui, água estou bem sabendo Pode te fumar? Não Já era Acabou Não tem mais oportunidade de sair fora Da charola E aí? Acabou? Acabou Olha, agora dá pro vené Agora dá pra ele também Agora pega essa daqui Que eu não mexi nessa Peraí, só tem uma tacinha Minha mão tá bem tudo já Toma, meu amor Pronto Você gosta de uma laranja? Aí eu escolho a mais amarelinha, assim, entendeu? Entendi Ainda mais eu sim Pronto, obrigada, viu? Tem test drive aqui Pronto, então vou levar a laranja também Eu não gosto, mas não vou levar muito não Porque ela não tá muito bonita De 5 Peraí Acho que eu peguei errada Essa aqui Tá quanto o quilo dela, hein? Pronto Laranja Vou pegar a laranja Normal também Porque o homem gosta de ficar a laranja Minha mão tá imbunda E eu dei laranja pro menino Gente, todo o céu Vou pegar a goiaba Obrigada, moço Peraí, filho A goiaba tá 3,99 Mas também não tá muito bonita Porém, eu gosto pra suco Então Eu acho que tá o ideal Vamos lá Vou escolher algumas aqui Valentim adora suco de goiaba Olha ele só olhando no espelho Espero que ninguém pegue a cesta Pronto Vou pegar só esse aqui Porque já tá quase perdendo Se não Perde completamente Vou pegar o meu ventinho Vou pegar o cheiro verde Ó Esse aqui tem muito pau Pode cheiro verde pauladão Cheio de pau não Ó, esse aqui tá bonito É coentra A unidade É 149 Vamos ver se vai dar 50 reais Isso aqui não é possível Espero que não Dá nada Deixa eu ver Macaxeira Vou pegar agora a macaxeira Estou aqui na macaxeira Tentando quebrar essa Eu gosto de pegar mais fina Porque cancinha é mais rápido Gosto de pegar uma macaxeira Muito grossa Eu não sei Eu não sei Eu escolhi Vou pegar uma sacola Tá bom Eu já tô cansada E ele é muito pesado Muito pesado Tô mostrando os pecholinhos Ó Aqui no caixa Eu vou ver quanto que deu agora É a hora da verdade Vamos lá Ó Não, só isso Deu quanto 27,65 Ó Obrigada Tchau Tchau Pronto, gente Vocês viram aí as compras Esqueci o preço que deu Mas aí depois Eu vejo no vídeo Mas eu acho bem mais em conta Do que em outros lugares Que eu já morei Tipo São Paulo Campinas Brasília Inclusive na Bahia também Eu achei bem mais barato Se eu tiver errado Me corrijam Me corrijam Me corrijam Vocês entenderam E é isso Agora vamos Pra conveniência do Brita Guardar dentro do carro Pra gente ir embora Mais tarde Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam Deixem seu gostei Não esqueçam E lá vamos nós Vamos embora E eu mostrando meus peitos Pra todo mundo Meu Deus E eu mostrando meus peitos E eu mostrando meus peitos